Bom dia, então, segundo dia, segundo dia de hiking, segundo dia de caminhada, 54 quilômetros, eu tô com, os meninos estão ali, estão começando, agora são exatamente 4 horas da manhã e a gente vai começar o nosso pelejo, tá bom? Agora até Vila Velha, no convento de Nossa Senhora da Penha. Vambora, com a graça de Deus. Música 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 Estamos querendo fazer uma, tomar um café, comer um pão, mas não estamos achando, não estamos achando posto aberto, já estamos saindo para a rodovia ali, ó, e aí já complica. Já complica um pouquinho, porque a gente precisa comer, e nós já estamos chegando, nós estamos chegando na rodovia já, no início da rodovia, do sol, e nós não temos lugar nenhum para tomar café. Olha, aqui está tudo fechado, aqui está tudo fechado, os postos estão fechados, tudo fechado. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aberta aí para cima. Largamos para o segundo dia, como eu falei, né, já estamos com seis e seiscentos, e agora paramos aqui, ó, na padaria, ela com muita solidariedade, vai nos dar um café aqui, para poder a gente continuar, porque não encontramos nada aberto, nada. Só tem atualização aqui, olha os caras atualizando aí, ó, as coxilhas, entendeu? E não tem jeito, e não tem jeito, tem que atualizar. Paulo César Vinha aqui atrás. Tudo bem, galera, estamos chegando aqui já na reta da Paulo César Vinha, já vencemos a primeira reta, já estamos na segunda curva ali agora. E a gente vai chegar lá na Doce Minas, em Interlagos. Primeira reta a gente já venceu, vamos fazer a curva ali na frente, e vamos fazer a outra reta, outro retão que tem ali, para chegar no pedágio. Aí do pedágio até a Doce Minas, são mais doze quilômetros, e a gente chega na Doce Minas para comer. Isso aí, está difícil, mas, o bom é assim, é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Vamos embora. Doce Minas Mas nosso pedão, pelo amor. O pedão é bom, você está doido. Na volta nós damos um pau de volta 22, 23 de média na bicicleta, né? Os pedão é um pedão bom, cara. A mountain bike já foi pra caramba. Amigo, domingo passado, eu tive que fazer aqueles 30 quilômetros, 35 que o Christian pediu, e eu não vim treinar com vocês, eu não ia vir pra vocês porque estava chovendo, até cancelou porque estava chovendo. Aí eu peguei o mesmo percurso lá da Aldifas, fui lá na Lagoa, já pulei, falei, vamos lá, vou botar 25 de média, igual fiz a outra vez de noite, naquele dia de noite que eu estava. Aí que entra o negócio, naquele dia que eu fiz de noite que deu 25 de média, eu estava com medo, um escudo da porra, qualquer gente que chegava perto de mim, eu sentava o pé, foi domingo, rasgando, dando tudo de mim, não deu, deu 23 de média. É, não dá não, não dá não. O que o medo faz na cabeça da gente, né, velho? O medo faz, faz. O que o medo faz, faz, faz. Muito bem pessoal, olha aí o pedágio, chegamos no pedágio, 17h720, 3h25, nós estamos fazendo um ritmo aí de 11h, 10h50, 11h, está muito gratificante. Eu ainda não estou empenado, eu ainda não estou empenado, eu acho que é ali que vai empenar, aí eu não virei The Walking Dead. É, é, muito bem senhores. Ontem eu cheguei em Guarapari, senhores, já destruído. Cheguei no limite mesmo, cheguei quando o Arílton falou, ainda tem mais 3km para chegar na hotel, quase que eu fartei. Não é não? Hein? Teve um amigo meu chamado Fabão, que ele estava dando um trotinho, mas rapaz, quando ele chegou lá na reta de, lá da Praia do Morro, ele não sabia nem se ele pensava na pizza, se ele pensava no, ou do Mediminguinha, ou se ele batia minhas fotos lá de The Walking Dead. E olha que eu ainda facilitei para o cara ir lá buscar a gente lá para não perder tempo. Porra, bicho, realmente foi uma destruição, estava uma destruição. Porque para vocês que acham que não, a gente que corre, é diferente essa tocada que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos mexendo com outra musculatura, com outro tudo. Então a tocada é outra. Não é? Ainda tem o peso nas costas, eu estou carregando 7kg aqui, o Fabão está ali também com 6kg, ou 7kg também, o Arílton com 6kg, então a gente está carregado, né? Tá, 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 tartaruga ninja. É, nós estamos engolindo os pedacinhos aí. É, nós estamos engolindo. Tá bom? Bora. Muito bem pessoal, chegando na Doce Minas, voltando agora há pouco, uma distância pequena. Vai chegar na Doce Minas, para a gente dar uma paradinha maior. Porque não pode ser tão grande, né, Vildo? Não pode ser tão grande. E a hora de lança. Vai ter que ser cotado no relógio, hein? A gente vai ter que cotar no relógio a paradinha da Doce Minas. Meia hora no máximo. É, meia hora no máximo. Muito bem. A gente passou pela Doce Minas e vai agora em direção ao convento. Vai ser uma doideira. Vamos tentar chegar lá e no convento até as 4 horas. Vambora. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá Olha o fogo mesmo Isso é fogo de... Isso é fogo de... Tempo, entendeu? Calor. É, fogo de calor Fogo de calor Isso aí galera Chegando no posto dos guardas Aqui na Barra Trinta e quatro minutos Trinta e quatro quilômetros Seis horas e quarenta e um minutos Desde as quatro da manhã Que nós saímos de Guarapari Ok Agora estamos faltando só uma perninha Só uma perna de... De vinte e um quilômetros Pra gente chegar no convento Agradecer E acabar esse... Acabar essa... Promessa, esse hiking Multiday Que a gente está fazendo Um hiking de dois dias E realmente... Pegado Pegado mesmo Mochila de sete quilos Né? E... A gente está trazendo a comida A gente né? E a gente vai... Se Deus quiser vencer essa Mais essa Tá bom? Vambora Vamos parar aqui um pouquinho Só pra encher as garraquinhas de água E a gente vai embora Vambora Saímos do pôr dos guardas agora E vamos em direção agora ao convento Restando quinze quilômetros E a gente vai... Chegar lá... Cento e... Cento e... Quatro quilômetros Cento e seis quilômetros No total Agora nós já estamos com oitenta e cinco Né? Oitenta e cinco Faltando quinze Um pouquinho Pra gente terminar Essa... Esse hiking Terminar esse hiking Dá promessa Uma coisa que... Uma coisa que eu... Fiquei muito... Satisfeito de ter feito Né? E agora... É... Terminar... Terminar... Esse percurso Estamos com seis horas e quarenta e sete Desde Guarapari Na segunda perna Né? Primeira perna nós fizemos com cinquenta e quatro quilômetros ontem E hoje... Mais... Cinquenta quilômetros Entendeu? É isso aí pessoal É isso aí pessoal É pessoal... Chegamos aqui na praia de Itaparica, hein? Estamos a uma praia e meia do nosso objetivo Que ainda tem um pedaço Que a gente vai passar debaixo da ponte, não é isso? Isso Até chegar lá O que a gente faz correndo A gente vai fazer... Caminhando Mas é isso aí Nós já estamos na praia... A praia de... Itaparica Tá roca? Itapemirim É isso aí Ó... Tem que ir pra lá eu dar de bote, viu? Dá 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 Vai com Deus É... Os caras são muito doidos, velho Os caras são muito doidos É, vambora Estamos quase chegando no destino Falta aí... Quantos quilômetros faltam, Anildo? Quantos quilômetros faltam? Falta sete quilômetros Sete quilômetros Vambora Vambora Mas o negócio é que... Rapaz Nós estamos... Nós estamos destruídos, velho O negócio é esse Nós estamos destruídos Mas eu vou te falar um negócio, tá? Hoje de manhã eu tava em Guarapari, tá? Hoje... Hoje de manhã eu tava em Guarapari E outra... Quem acha que é fácil Tem que vir fazer Fazer Depois que vier fazer Comigo Bonitinho Né? Passar pela Samarco Passar pelaquela reta da Samarco Se chegar igual um bando na canela que charmosa Se chegar aqui sem dor Eu vou falar pra vocês É herói, tá? É herói Joilson Ó, vou convidar você agora via vídeo Na presença dos dois aqui Será muito bem-vindo Será muito bem-vindo Um ano passado Desculpa O ano que vem A gente vai trazer você Pra fazer esse... Pra fazer esse... Esse caminho da promessa Esse hiking Entendeu? Multiday Que são dois dias E ó... Vem preparado, velho Vem preparado Porque além de ser... Além de ter uma... Uma performance maravilhosa Tem que sofrer os... Os riscos da gozação Tá bom? Vambora Tá chegando Muito bem pessoal Aqui ó... Estamos no convento Conseguimos a nossa façanha Hoje de manhã eu tava em Guarapari Nós estávamos em Guarapari Agora nós estamos aqui ó... Nós vamos subir a penitência ali agora Pra chegar lá E agradecer Agradecer a ela Que foi o motivo Dessa tocada aqui Vambora Agora... Vambora Vambora Que foi o meu Tchau. 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 Vamos indo agora até lá em cima na capela dela, para finalizar o nosso desafio. Tchau. Agradeço a todos novamente, eu vim agradecer a todos que contribuíram para essa prova. Prova que eu fico... Não tenho nem palavras para falar sobre isso. Porque a gente está aqui porque nós temos saúde com 60 anos de idade e eu não arreguei em momento nenhum, nem na hora que estava na pior situação, que foi quando eu estava com a coluna muito detonada no primeiro dia. Tá bom? Eu agradeço porque agora eu estou chegando ao topo dela. Tchau. 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 Pai, nós estamos a dois quilômetros do convento. Os dois aqui estão disputando quem é que tem mais dor. Aí eu entro atrás, eu estou na rebarba. Eu tô correndo fora da raia